O que que explica essa popularidade do Bolsonaro que hoje está inelegível e é um ex-presidente da República? Mas teve protesto do lado de fora também. Nós temos as imagens aí, manifestantes protestaram na porta da Assembleia Legislativa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero ver o Bolsonaro na prisão, eu quero ver o Bolsonaro na prisão, eu quero ver o Bolsonaro na prisão, eu quero ver a democracia, manifestações da direita e da esquerda, é isso Freire? Ah, 100%, jamais eu quero esse pessoal sendo impedido de falar, até porque se eles não aparecessem lá, como a gente poderia ver que a manifestação contra o Bolsonaro seria tão ridícula, tão pequena? É bom que eles apareçam, é bom que eles expressem sua opinião, não entendi muito bem o motivo, qual foi o motivo, o que eles estão reclamando, mas a gente tem que entender que esse pessoal chama de golpe tudo, eles chamam de golpe o processo legítimo de impeachment da Dilma Rousseff, então tem que ter muito cuidado, porque eles pedem cadeia para os golpistas, teoricamente todo mundo que votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff, para esse pessoal eu tenho que ir para a cadeia. Então assim, que permaneçam, que façam suas manifestações, sem violência, é claro, mas a gente viu ali que expressivamente muito pequeno, representa muito pouco, uma parcela muito pequena do povo goiano, e que bom que não tivemos incidentes, contei ali quase duas pessoas, realmente a gente fica feliz que eles possam se manifestar, de forma alguma eu quero esse pessoal silenciado. Deputado, faz parte da democracia, o que é mais importante é você não aceitar golpe de Estado, seja de direita, de esquerda, nós repudiamos qualquer ato golpista, seja de qualquer ideologia, porque um golpe e uma ditadura, nós sabemos o que é uma ditadura. 64, a ditadura que tem hoje comandada pelo narcotraficante, que é o Maduro, que eu repudiei a entrada dele no Brasil, convidei, estou convocando o Ministério da Aeronáutica e a FAB, como ele entrou no Brasil com o transponder da sua comitiva desligado, podendo causar um acidente aéreo, como aconteceu com a Gol, com aquele avião norte-americano, o Legacy. E também repudiei qualquer regime autoritário. O bom é a democracia. Estava dentro do plenário da Assembleia, da Lego, gente apoiando o ex-presidente, lá fora tinha ou pouco ou gente protestando, que faz parte da democracia. O Brasil está literalmente dividido. Essa é a realidade. Tivemos uma das eleições mais divididas da história do Brasil. E essa divisão, ela irá continuar. Nós vivemos um momento em que a sociedade, através das redes sociais, quem é de direita, é de esquerda, é do centro, ele tem o direito e a opinião de dar as suas opiniões, porque é importante a chamada imprensa livre. Então, nós temos... Isso não é contra a regulamentação da mídia? Não, não. Você não pode regular a mídia e nem a rede social. O que você não pode ter é fake news. Você apresentar fake news contra as pessoas. Quem apresentar um fake news tem que ser responsabilizado criminalmente. Você não pode pegar a imagem... O que você apresentou a fake news, deputado? Olha, a fake news, ela foi inventada por todos os lados políticos do Brasil e também no exterior. Isso ela não é do Brasil, a fake news. Tem fake news nos estados. E há um momento em que você terá que endurecer as leis no Brasil para quem fizer uma fake news, ele pagar pelos seus crimes. Porque ninguém tem o direito de pegar uma imagem, uma fala sua e distorcer aquela fala e colocar a vontade daquele cidadão. Você está atingindo a honra de uma pessoa. É como na rua. Você encontrar um cidadão e chamar ele de ladrão no meio de 10 ou 20 pessoas. A imagem dele está ganhada. Essa PL da fake news, o senhor é a favor ou contra? Então, a PL para proibir acabar com as fake news, propriamente, eu acho que a gente tem que dar liberdade ao cidadão. Só que tem que dar também a responsabilidade. Eu já assumi favoravelmente para que essa matéria seja colocada em votação. Agora, o meu voto para proibir o cidadão de expressar direitos autorais como quer alguns artistas, isso a gente terá que discutir amplamente lá. É uma PL muito complicada. Não será fácil ela ser aprovada. Tem gente que chama a PL da censura também, né, Fred? Eu acredito que seja uma PL da censura da forma como ela está colocada, né? O PL 2630, para começar, o relator é o comunista Orlando Silva. Você deixar um comunista decidir o que pode ser dito ou não nas redes sociais no Brasil, é brincadeira, pessoal. A gente vê como os regimes comunistas se comportam. O próprio comunista Maduro, que o José Neto acabou de citar aqui, a gente sabe que lá não há liberdade. Assim como não há liberdade na terra do Ortega, né? Onde os padres estão sendo presos. Assim como não há liberdade na Coreia do Norte, né? Mas eu concordo com ele que as fake news têm que ser banidas. Ninguém é mais vítima de fake news do que o Bolsonaro. Só que é muito difícil você banir fake news. Porque é uma mentira, é uma desinformação. Geralmente o que diferencia fake news é que a pessoa que a faz sabe que é uma mentira. Mas ela insiste em propagá-la para defender o seu ponto de vista político. E o Bolsonaro sofreu muito com isso na época da pandemia. Eu lembro, tem várias, mas eu vou citar aqui uma famosa. Quando disseram que ele estava debochando das pessoas com Covid, imitando as pessoas sem ar. E o que ele estava falando, na verdade, era que era o protocolo que na época o Mandetta estava recomendando. E ele falou, olha, o Mandetta está recomendando, estava recomendando, que as pessoas fiquem em casa. E quando elas estiverem lá assim, sem ar, aí que elas vão procurar o hospital. Foi isso que ele fez. O que colocaram? Bolsonaro debocha das pessoas sem ar. E coloca só a parte dele fazendo assim. Isso é uma fake news. Isso é uma verdadeira fake news. Isso tem que ser combatido.